Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a mação Hoje é um dia de sol, alegria de coiom, é curtir o verão Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a mação Hoje é um dia de sol, alegria de coiom, é curtir o verão Hoje é um dia de sol, alegria de coiom, é curtir o verão Vem Magalenha Rojão Vem Magalenha Rojão Vem Magalenha Rojão Vem Magalenha Rojão Vem Magalenha Rojão